Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez reunidos para mais um plantão de respostas do nosso Centro Espírita União e que a paz e o amor de nosso Senhor, se Jesus Cristo esteja conosco no sentido de nos ampararmos a todos. Um abraço, querido, a todos. Vamos às perguntas. Por que são raras as manifestações de Espíritos elevados em reuniões de desobsessão? Eles precisam estar presentes para dar suporte aos trabalhos? Sempre existe um Espírito, vamos dizer assim, superior, no caso do mentor, daquele que é o dirigente espiritual do trabalho espiritual. Esse Espírito, se nós pararmos para analisar, é um Espírito mais evoluído, é um Espírito já preparado para o tipo de trabalho, principalmente no que tange aos trabalhos de desobsessão. Cabe salientar que a atuação dos Espíritos, ela se dá de perispírito para perispírito. O perispírito do comunicante atua sobre o perispírito do médio, atuando sobre sua psique, e aí vem a mensagem. Cabe salientar de novo. Quanto mais o perispírito do médio, que vibra numa determinada sintonia, e o perispírito do espírito, que vibra numa determinada sintonia, quanto mais se aproxima disso, mais fácil se dá a comunicação. Cabe salientar que todos nós ainda somos Espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, e vibramos numa sintonia, muitas vezes, que se diverge da sintonia do mentor espiritual. É preciso um trabalho muito grande da espiritualidade, no sentido de equilibrar esses fluidos, essa energia, essa vibração, a fim de que a mensagem se torne mais clara, no sentido daquilo que o Espírito comunicante quer comunicar. Ou seja, quanto mais próximo, quanto mais equilibrado o fluido do médio, o fluido do comunicante mais equilibrado eles estiverem, mais fácil se torna a comunicação desses Espíritos. Haja vista a situação dos mentores, que já vibram automaticamente, numa vibração muito maior do que a nossa. Então, o esforço deles é muito grande, no sentido, muitas vezes, de se comunicar e de nos querer nos auxiliar. Normalmente, quando eles se comunicam, sempre trazem uma mensagem de amor, uma mensagem positiva no sentido de nos alertar, no sentido de nos erguer no sentido da doutrina, para nos policiarmos mais, para buscarmos o nosso auto-aprimoramento no que tange a nossa mediunidade e assim. Então, realmente, as manifestações desses Espíritos se tornam mais raras. Mas, não significa dizer que não exista a presença de um Espírito superior, superior, vamos dizer assim, do mentor do trabalho, num trabalho de desobsessão. Sempre haverá a presença de um mentor. Cabe salientar uma coisa, os Espíritos sempre se comunicarão, desde que haja um trabalho sério. A partir do momento que ele se comunica, mas ele percebe que o grupo não está contribuindo no sentido do trabalho sério, vocês podem ter certeza que ele se afasta. É como um mentor que vem a uma plateia e começa a falar, um professor, e as pessoas não estão tomando o seu conhecimento. Ele pega a tendência dele a ir embora. É mais ou menos isso. Quando aparecem, como saber se são realmente Espíritos superiores? Ah, é muito fácil. Pela qualidade e pelo teor da comunicação. Humildade, simplicidade, positivismo, palavras que nos trazem, que grangeiam para cada um de nós o melhor, no sentido da simplicidade, da humildade, da caridade. Esse é o teor da mensagem. Uma mensagem rebuscada, cheia de orgulho, cheia de vaidade, cabe a cada um discernir a respeito da mensagem. Se a mensagem estiver rebuscada de orgulho, vaidade, é o mentor que está falando? Com certeza não. O que faz com que os médiums possam ser reconhecidos como bons? Muito boa pergunta. Interessante essa pergunta, porque na semana passada, se eu não me engano, nossa dona Nena participou de um programa e que o tema do programa era Chico, o Homem de Bem. O que é um bom médium? A mediunidade, ela é física, ela é orgânica, ela não está no espírito, ela está no corpo. Todos nós, e a gente vai fazer uma analogia, se todos nós temos cinco sentidos, de uma forma geral. Mas cada mente é uma mente diferente. Eu posso olhar por uma flor e ver na flor uma beleza. Uma pessoa olha por aquela flor e não vê tanta beleza. Concorda? O que é um homem de bem? É um homem virtuoso, é um homem repleto de bondade, é um homem repleto. E você, antes do médium, é um homem. Então, um homem, sempre quando a gente tem que procurar, como se for, vou procurar um médium para conversar, vou procurar um padre para conversar, vou procurar, enfim. Antes de procurar essas pessoas, eu tenho que avaliar o homem. O homem virtuoso, um homem de bem, sempre estará aparelhado por espíritos superiores, por causa da sintonia. Tudo é sintonia. A partir do momento que nós sintonizamos no bem, nós estamos amparados pelo bem. Se nós não sintonizamos no mal, estamos sintonizados no mal. O bom médium, antes de ser um bom médium, ele tem que ser um bom homem. Esse é o sentido da situação. Lembrando que os espíritos procuram, principalmente os espíritos evoluídos, eles não olham, eles olham acima de tudo. Não, às vezes, o grande conhecimento. O grande conhecimento é importante também. E quanto mais nos aprimoramos, melhor, muito melhor. Mas eles, acima de tudo, eles buscam as virtudes do coração. Essa é a grande realidade. E cabe a cada um de nós avaliarmos. A autocrítica é importantíssima no sentido da mediunidade de cada um de nós. O conhecimento dos princípios da doutrina garante que a prática mediúnica será produtiva? Acho que eu acabei de falar, né? Com certeza. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da doutrina, quanto mais, principalmente, na parte dos livros dos médios e tantas outras, dos livros de André Luiz, nos domínios da mediunidade, os mecanismos da mediunidade, missionários da luz. Nós vamos aprofundando o nosso conhecimento. Mas temos que tomar cuidado com a soberba de cada um de nós. Humildade sempre. Porque, às vezes, nós vamos tomando conhecimento, conhecimento, e vamos nos tornando, nos achando, cada vez, um bam, bam, bam. É que nem uma criança que começa a andar de bicicleta. vai tremendo no início, depois pega o jeito e vai embora. Mas, se não toma cuidado, vai cair lá na frente. Não é verdade? Porque muitos deles, apesar do conhecimento profundo que tem da doutrina espírita, deixam-se fascinar e têm comportamento repreensível. De certa forma, até respondi essa pergunta, né? Vejam bem, fascinação. se auto-fascinar. Não seria uma idolatria? Não é? Você se auto-achar o melhor? Não é verdade? A partir do momento que nós deixamos nos envolver pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso amor próprio, meus amigos, a mediunidade vai para o buraco. E sabe o que é pior? A gente começa a ser presa dos maus espíritos. Aí é que começa a obsessão. A obsessão sempre começa no orgulho e na vaidade do médium. E aí é que mora o chamado perigo. Então, de novo, autocrítica, auto-avaliação constante é imprescindível. A avaliação constante é de suma importância para todos os médiums. eles podem ser utilizados no trabalho espírita? Se uma pessoa está desequilibrada, vamos supor assim, vamos supor que nós estamos na empresa. Agora, com a pandemia, muitas pessoas estão trabalhando de casa. Mas eu trabalho em uma área grande. Se eu pego uma doença, o que é correto? É correto eu continuar presente junto a essas pessoas? Não, né? Porque eu posso passar essa doença para os outros. Não é bem o próprio exemplo, mas o que é o certo? Eu me retirar desse trabalho, ficar recluso na minha casa até tomando os remédios necessários, me adaptando. A partir do momento que eu volto a ficar equilibrado e bom, eu volto para o trabalho. Essa é a verdade. continuar no trabalho, perseverar no trabalho uma pessoa que está desequilibrada, não é bom. Mas cabe ao centro, à casa espírita, usar acima de tudo os seus principais ensinamentos no que tange a fraternidade, a caridade e ao amparo, acima de tudo, aos seus trabalhadores. Então, com muito tato, com muito carinho, nós temos que pegar essa pessoa, este médium, esse trabalhador, explicar a situação e você não está se retirando do trabalho. Você vai ficar retraído, você vai passar por um tratamento de passes, você vai ficar em outras atividades, você vai trabalhar em outro tipo de atividade da casa, mas não no trabalho mediúnico. Se afasta, não tem problema nenhum. É melhor. se afasta, se recupera, se fortalece, cria ânimo de novo e volta para o trabalho. É isso. O que indica desequilíbrio do médium ou que algo no grupo não vai bem? O ponto importante no grupo, o principal ponto importante no grupo e é uma coisa que parte muito do dirigente do trabalho, é buscar a homogeneidade do grupo. É imprescindível que as pessoas entendam que é como um motor. O motor não funciona só como uma peça. É um conjunto de engrenagens que fazem parte de um contexto perfeito. Concordam? Então, o que é importante? O importante é que todas as peças no que tangem a esse motor estejam equilibradas. E isso cabe a quem? Ao dirigente. Qual atitudes deve tomar o dirigente para garantir segurança aos médiums? O dirigente é quem dirige o trabalho. A responsabilidade do trabalho está nele. Uma coisa que é imprescindível ao dirigente, ele não pode julgar ninguém, não cabe a nós julgarmos ninguém. Mas a gente pode analisar a conduta e as causas daquilo que acontece na reunião e a conduta de cada médium. Isso cabe ao dirigente. Mas nunca julgar a pessoa, julgar a atitude, enfim, é uma coisa muito importante no sentido de se manter a visão do equilíbrio fundamental que é o equilíbrio do trabalho. o que o médium deve fazer para proteger-se? Evangelho no lar, primeiro, é imprescindível o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, que é o normal. Tomar o passe no centro espírita pelo menos uma vez por semana, participar das reuniões públicas e, acima de tudo, o estudo constante. Evangelho segundo o espiritismo, o livro dos médiums e, acima de tudo, todas as obras da codificação e as obras de André Luiz, enfim, de Emmanuel, etc, etc, no que tange aos ensinamentos. É isso. Que diferença há sobre o ponto de vista da mediunidade entre médiums com conhecimento intelectual e médiums com menor escolaridade? Excelente pergunta. Lembra que eu falei que os espíritos buscam a harmonização perispiritual com o médium? Quanto mais conhecimento o médium possui, estamos falando aí de escolaridade no sentido da escolaridade mediúnica da doutrina ou no sentido da escolaridade vamos pôr dos estilos normais? Vamos pôr os dois casos. Em qualquer ramo da sociedade na medicina, na advocacia, na economia, na filosofia, quanto mais eu adquiro conhecimento, não é mais fácil participar do meu meio de trabalho, as pessoas não nos buscam mais para saber a nossa opinião a respeito de determinada coisa, enfim. a mesma coisa se dá com os espíritos. Para facilitar a comunicação eles buscam obviamente uma pessoa que tem mais recursos para que a comunicação flua melhor. mas de novo quero lembrar não adianta a parte intelectual se a parte moral do médium estiver lá embaixo como muita gente diz estiver no chão porque acima de tudo os espíritos principalmente no caso dos espíritos superiores vamos pôr os mentores enfim eles buscam isto mas acima de tudo as qualidades do coração isso é muito importante e outra coisa que eu gostaria de colocar que é uma coisa muito interessante nós estamos numa reencarnação eu estou nessa reencarnação eu tive a possibilidade de estudar eu tive a possibilidade de me formar mas vamos supor que eu estivesse nessa encarnação mas por uma série de motivos vinculados àquilo que eu tenho que passar na minha própria vida eu não tive a oportunidade de estudo não estou falando da sabedoria que é uma coisa que vem já no bojo do espírito mas vamos supor que eu não tive a oportunidade de estudar muito mas por acaso o meu inconsciente o meu espírito não traz mensagens de outras encarnações vamos supor que um matemático um espírito de um matemático queira chegar no trabalho e falar alguma coisa um médium muito preparado mas com uma moral mais baixa e um médium extremamente simples mas com uma moral extremamente elevada ele pode buscar às vezes no recôndito desse espírito ensinamentos matemáticos que ele pode ter tido talvez numa outra encarnação então ele prefere entre aquele que já tem o conhecimento nessa encarnação a aquele que apesar da moral elevada não tem o conhecimento mas tem o conhecimento recôndito no seu espírito deu pra entender? é basicamente isso pessoal o médium depende dos espíritos para aprimorar-se? os espíritos sempre estarão presentes para auxiliar mas a pergunta é excelente porque na realidade nós somos autodidatas de nós mesmos nós somos os artífices de nós mesmos quem cresce quem estuda quem busca se aprumerar somos nós se nós buscarmos o aprimoramento se nós buscarmos a melhor através dos estudos os espíritos sempre se farão presentes no sentido de nos auxiliar essa que é a realidade por quais indícios se verifica que o grupo mediúnico está estacionado no aprimoramento dessa faculdade essa pergunta eu vou tomar liberdade de pegar uma cola porque são tantas as coisas que eu vou tomar liberdade de falar pra vocês falta de harmonia entre os integrantes do grupo rivalidade entre os médios falta de homogeneidade no grupo o nível de teor das comunicações idolatria mediúnica etc de forma específica aos médios não aceitação de conselhos úteis má reação a críticas das comunicações que recebe manifestar outro tipo de mediunidade que não aquela que ele tem é muito comum eu já presenciei isso uma vez numa reunião um médio que era psicofônico de repente quis fazer psicografia no meio da reunião não está certo cada um cada qual muitas vezes a própria vaidade do médio em querer se aparecer faz esse tipo de atitude de novo nós somos autodidatas e autocríticos de nós mesmos lembrando o seguinte a mediunidade ela está a serviço do trabalho um trabalho mediúnico ele não começa às sete horas da noite que vamos supor que é horário marcado ele começa às sete horas para espiritualidade ele começa às sete horas da noite do dia anterior porque a espiritualidade já trabalha todos os médios para receberem unificando esses fluidos para que esse trabalho seja bem feito então nós temos que ter em mente que um trabalho de desobsessão um trabalho mediúnico é extremamente importante a espiritualidade começa no horário definido define o horário e lá eles se fazem presentes naquele horário diferente não é nem cinco minutos antes nem cinco minutos depois a responsabilidade dos médios é extremamente importante e muitos de nós falhamos face ao nosso próprio orgulho a nossa própria vaidade e o nosso próprio amor próprio e comprometemos todo o trabalho lembrando aquela visão que eu dei imagine eu falei do motor mas imagine uma orquestra você fazendo uma sinfonia um instrumento que desafina compromete toda a harmonia da apresentação da orquestra um componente num trabalho mediúnico que falha compromete todo o trabalho mediúnico por isso que vulgarmente muitas pessoas usam o termo corrente quanto mais forte a corrente melhor e essa analogia é muito interessante porque um elo da corrente que quebra quebra todo o trabalho então é imprescindível essa avaliação a responsabilidade que é um trabalho espírita seja do dirigente seja do doutrinador seja do médium sejam das pessoas que sustentam o trabalho no sentido da prece ninguém é melhor do que ninguém o trabalho é uníssono é homogêneo ele visa um resultado e o resultado é com Jesus lembrando aquele que se exalta será humilhado aquele que se humilha será exaltado isso não sou eu que disse foi Jesus Cristo então nós temos que ter essa visão de que nós temos que buscar a humildade do trabalho a simplicidade do trabalho lembremos dos exemplos do médium maior que nós conhecemos nessa vida Francisco o canto de Xavier que a mediunidade eu vou comentar uma coisa com vocês existe um biógrafo de Chico Xavier chamado Ramiro Gama e ele traz uma mensagem muito interessante que é mais ou menos assim diz que Chico foi para Belo Horizonte uma tarde de autógrafos e ao terminar ele sempre fazia sua biografia ao terminar essa reunião um homem que se aproximou dele e começou a idolatrá-lo no sentido que você é ótimo você é maravilhoso e o Chico todos nós sabemos que ele não gostava de maneira nenhuma disso porque ele era um instrumento ele não era se você tem que homenagear alguém não é a minha homenageia o Emmanuel homenageia André Luiz né mas não a mim eu sou o telefone eu sou o telégrafo mais nada que isso e ele traz uma mensagem extremamente interessante que ele se coloca como um sapo então ele diz assim para esse senhor ah meu filho eu sou como um sapo que pula para cá que pula para lá que pula para cá que pula para lá ou seja e carrego uma vela acesa nas minhas costas ou seja ou seja pula para cá pula para lá mas leva vela acesa nas costas leva mensagem de luz mas olha que Chico diz mas meu filho a vela que eu carrego nas minhas costas quando ela queima joga a cera quente nas minhas costas para me fazer lembrar de quem eu sou nada o trabalho é de Jesus o trabalho é dos espíritos há diversidade de dons mas o espírito é o mesmo como dizia nosso querido Paulo de Tarso há diversidade de dons mas o espírito é o mesmo a mensagem é de Deus o espírito é de Deus essa que é a realidade quais as responsabilidades do dirigente de um grupo que não está realizando o trabalho corretamente eu falei dos médios que se o médio se percebe que não está indo bem ele deve se afastar cabe ao dirigente do grupo também se afastar o autoritarismo é correto e o grande problema às vezes nos dirigentes chama-se autoritarismo quando na realidade ele tem que ser um exemplo de simplicidade e de humildade mas ao mesmo tempo buscar uma autoridade compassiva uma autoridade boa equilibrada ou seja sempre estar harmonizado com o grupo e colocando as observações por quê? porque a responsabilidade do trabalho é de tudo e de todos sim mas acima de tudo ela recai sobre as costas do dirigente imagine você dirigir uma empresa e não agir você tem que ser o primeiro a chegar o primeiro a dar seus exemplos o primeiro a atuar o primeiro a entrar e às vezes o último a sair é o capitão do barco e se o barco afundar a responsabilidade dele porque ele é obrigado a deixar todo mundo sair e às vezes ele morre dentro do barco a importância do dirigente é extremamente grande ele tem que se ater a isso não é brincadeira é uma coisa muito séria até que ponto vale a pena manter no trabalho mediúnico um médio desequilibrado quais são as consequências eu já comentei a respeito anteriormente quando fiz o exemplo de um motor uma peça do motor que quebra numa orquestra sinfônica um instrumento que desafina compromete todo o conjunto da obra o motor se ele quebra é a mesma coisa aquele exemplo que eu dei da corrente um elo da corrente que quebra compromete o trabalho uma motocicleta que tem a sua corrente lá rodando rodando se quebra um pedaço um elo daquela corrente que faz a roda girar o motor mandando força pra roda girar pronto acabou não funciona nada então é imprescindível esta visão as consequências é o comprometimento do trabalho veja a responsabilidade que realmente cada um tem com esse trabalho o maestro numa orquestra ele é o dirigente mas cada componente da orquestra é um trabalhador se um trabalhador falha um instrumento falha compromete o conjunto da obra quando eu falei da homogeneidade exatamente se você olha uma orquestra ela não funciona bem é uma homogeneidade perfeita entre tudo entre todos então realmente cabe a uma pessoa que esteja desequilibrada ser retirada mas com muito tato com muito carinho colocando a par a situação retira retira lembrando o caminho maior para a mediunidade é o sentido da humildade da simplicidade temos o exemplo com o nosso Chico então vamos buscar é difícil claro que é porque nós ainda somos criaturas imperfeitas cheias de orgulho vaidade amor próprio mas vamos aceitar vamos se percebermos uma situação dessa vamos conversar com as pessoas que possam nos auxiliar que possam nos amparar vamos buscar o passe amigo nos afastamos um pouquinho do trabalho mas afastar não retirar retirar volta passou recuperou volta para o trabalho e volta mais firme mais firme em todos os sentidos essa que é a visão é isso então eu só tenho a agradecer a tudo e a todos com muita saudade do trabalho pessoal junto a todos os amigos da casa mas graças a Deus logo logo se Deus quiser estaremos todos reunidos novamente lá na no Centro Espírito União com a Dona Nena com os amigos enfim eu só tenho a agradecer e que Jesus nos ampare e Jesus nos abençoe a tudo e a todos muito obrigado não aminha 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 hum